Olá, boa noite pra você. O Jornal da Guará tá começando. Vem ver aqui comigo os destaques de hoje. Procuradoria Regional Eleitoral constatou propaganda antecipada no Maranhão. O Ministério Público Eleitoral esteve em recomendações das eleições do chão. A propaganda eleitoral é vedada antes do dia 16 de agosto. A lei das eleições proíbe o uso de publicidade em alguns dispositivos durante o período de propaganda eleitoral oficial. PCdoB e Republicanos definem pré-candidatos à Prefeitura de São Luís. O secretário de Cidades Rubens Pereira Júnior vai entrar na disputa pelo Partido Comunista e o deputado Duarte Júnior no partido do vice-governador, Carlos Brandão. Sem coro na Câmara Municipal, professores continuam sem respostas sobre o pedido de alteração do projeto de lei do Executivo Municipal que trata sobre o reajuste nos salários. Nós estamos aqui em vigília na Câmara e ficaremos até esse projeto de lei ser votado que beneficie toda a categoria de professores. Polícia Federal desarticula grupo especializado em fraudes de precatórios no Maranhão. É isso aí, já estamos no ar e eu quero começar o Jornal da Guará de hoje te contando que a Polícia Federal cumpriu, na manhã de hoje, 19 mandados de prisão, busca e apreensão nos municípios de Zé Doca, Nova Olinda do Maranhão e também aqui na capital, São Luís. A operação batizada Eleazar desarticulou uma quadrilha especializada em fraudes de precatórios no Maranhão. Bom, de acordo com a PF, foram obtidas, em cooperação com a Caixa Econômica Federal, informações sobre fraudes similares em diversas agências do banco espalhadas pelo Brasil inteiro. Os precatórios são dívidas da União, estados ou municípios em que a justiça determina o pagamento. Bom, e nós vamos te mostrar agora o que disse a Polícia Federal. Teve uma coletiva para explicar sobre como essa quadrilha atuava. Acompanhe aí com a gente. A investigação se iniciou em Criciúma, com a condução de uma advogada que teria tentado sacar o precatório lá na nossa circunscrição. Com base nas informações dela, a gente conseguiu identificar um telefone que era usado pelo falsário e com o apoio da Caixa Econômica Federal, nos foram encaminhados diversos fatos que estavam ocorrendo similares em outros estados da federação. Com o aprofundamento das investigações, com quebra de silo, bancário fiscal, telefônico, telemático, a gente reuniu indícios de que era a mesma quadrilha, o esquema criminoso, que já vinha atuando aqui na região. O que eles fazem? Eles fazem contatos de WhatsApp com advogados que põem seu currículo para prestar serviços na internet e convencem eles a realizar o saque. Para tanto, eles oferecem o valor significativo do precatório a ser sacado. Esses advogados são enganados com documentos ideologicamente falsos, que eles vão até o cartório para fazer a autenticação desse documento e assim realizam o saque. Vem ver agora aqui comigo o trabalho da Polícia Civil com o apoio do CAPS, álcool e drogas voltado aos dependentes químicos que ficam pelas ruas do centro de São Luís, hoje receberam atendimento em saúde, estética e tinham também um espaço para buscar a recuperação de forma voluntária, espontânea. Amanhã foi voltada para dar assistência aos dependentes químicos do centro da cidade, mas também teve atendimento para o público em geral. Serviços como aferição de pressão arterial, glicemia, teste rápido para HIV, sífilis e hepatite, exames laboratoriais em geral, consulta com clínico e atendimento psicológico e de enfermagem fizeram parte da ação conjunta da Polícia Civil, Secretaria de Estado da Saúde e de Cidades e as SENCAS. Como prioridade, essa questão justamente dos dependentes, para que nós possamos dar o encaminhamento ao tratamento adequado, mas aí nós aproveitamos também para oferecer outros serviços à população. Então a equipe da Secretaria de Saúde está aqui e nesse momento a gente faz vários tipos de exames de resultado rápido, mostrando todo esse déficit que há permanente. O objetivo principal foi oferecer aos usuários de drogas uma nova chance para recomeçar. Não só buscar conscientizar essas pessoas que estão usando drogas para que elas façam tratamento, como também é conscientizar as outras pessoas para que não entrem nesse mundo das drogas, que realmente pode ser um caminho sem volta. Na ação, quatro pessoas realizaram cadastro voluntário para iniciar o tratamento contra a dependência química. Duas delas vão ficar na nossa unidade de acolhimento do Estado, internadas em tempo integral. Duas vão para a comunidade terapêutica, parceira do Estado, são comunidades evangélicas que recebem pacientes acolhidos e medicados por nós. E uma delas vai ficar no CAPES, ao que drogas, fazendo o tratamento dia. Que bom, né? Falar em coronavírus assusta, não é verdade? Pois aqui ainda não há motivo para pânico. Mesmo assim, as medidas de segurança são, claro, sempre bem-vindas. Hoje teve orientação para os trabalhadores do Porto São Luís e os moradores da região onde está instalado o terminal portuário. Durante o encontro, o especialista em enfermagem do trabalho falou sobre cuidados e prevenção do coronavírus. O surto da doença, que começou na China, já matou mais de mil pessoas e tem aproximadamente 43 mil casos confirmados no país. Ainda não chegou ao Brasil, mas causa preocupação. Sabemos que é uma doença que está mundialmente falada e para a gente lidar com essa situação nada mais do que boas informações, boas dicas e prevenir os cidadãos do nosso país enquanto a gravidade dessa doença. A palestra foi realizada para esclarecer dúvidas e orientar os trabalhadores da área do Porto São Luís e população vizinha. É muito importante informá-los sobre a prevenção do coronavírus, não só para os trabalhadores, mas também para a própria comunidade. Mais uma forma de esclarecer, porque a gente sabe que tem muitas informações verdadeiras hoje pela internet, mas também tem muita coisa que não é verdade, né? Então é mais um ótimo momento para a gente esclarecer isso aos nossos trabalhadores. Agora o intervalo, mas a gente volta já com os destaques da política. Vamos mostrar as sessões na Câmara e na Câmara Legislativa. E tem também o Marco Saldani aqui para comentar sobre a definição de pré-candidaturas da Prefeitura de São Luís. É bem rápido, eu volto já. Estou de volta na última sessão da semana. Na segunda semana, na Câmara Municipal de São Luís, os professores voltaram a ocupar a galeria para cobrar a alteração do projeto de lei do Executivo, que trata sobre o reajuste salarial da categoria. Sem quórum, claro, nem houve discussão sobre essa reivindicação dos professores. Na segunda semana, desde que voltou do recesso, o movimento na Câmara de Vereadores ainda é tímido no plenário. Enquanto na galeria, a pressão é grande para a alteração do projeto de lei em relação ao abono salarial dos professores. A Prefeitura enviou para a Câmara um projeto que solicita autorização para pagamento de abono. E o que a categoria reivindica é que o projeto de lei tenha a descrição da concessão desse abono para toda a categoria. Nós estamos aqui em vigília na Câmara e ficaremos até esse projeto de lei ser votado que beneficie toda a categoria de professores. Se sobrou, esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro é para pagamento dos profissionais da educação. E nós vamos lutar para que esse rateio seja feito de forma justa a todos os profissionais da educação. Qual foi a contrapartida que os vereadores já deram para vocês? Os vereadores informaram que vão abrir para que o sindicato se posicione para colaborar nas alterações do projeto de lei. E é isso que nós esperamos, é isso que nós confiamos. Porque, afinal de contas, essa casa é para fiscalizar, essa casa é para legislar em prol do povo e em prol dos servidores públicos. É, e a gente vai continuar acompanhando aí para ver a postura da Câmara Municipal de São Luís diante da reivindicação dos professores. Gente, também não houve quórum na Assembleia Legislativa e a ordem do dia foi transferida. Mas deputados usaram a tribuna para os pronunciamentos. Quem acompanhou a sessão de hoje na Assembleia Legislativa foi a repórter Elinalva Cardoso. As discussões aqui no Parlamento Estadual foram marcadas apenas pelos debates no pequeno expediente e no tempo dos partidos. Hoje, os destaques ficaram por conta dos discursos dos deputados César Pires, do PV, e o Wellington do curso, do PSDB. Os dois usaram a tribuna para criticar as ações do governo estadual. A fala do parlamentar do PSDB, o Wellington do curso, durou aproximadamente 30 minutos. Vamos ouvir um trecho. Todas as vezes votamos contra o aumento de impostos. Três vezes votamos contra o aumento de impostos. Defendemos a dona de casa, defendemos o trabalhador, defendemos o pequeno empresário, defendemos o pequeno comerciante, o pequeno lojista, para que ele continuasse desenvolvendo a sua atividade, continuasse empregando o trabalhador maranense. Não houve quórum para a votação da pauta de votação de projetos de lei e requerimentos da casa e a sessão foi encerrada. Esses foram os destaques do dia aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. É, de volta ao estúdio e aqui já comigo o Marcos Saldanha. Marcos, boa noite, bem-vindo aqui ao jornal. Boa noite, bem-vindo a você também, né? Ah, obrigada, Marcos. Bom, o que a gente já vinha comentando aí, você já vinha fazendo as análises desde o ano passado, que os posicionamentos, os pré-candidatos iam tomando aí seus lugares após carnaval, mas eu acho que a pressão foi tão grande, né, que os partidos já começaram a definir. Pois é, nós começamos o ano, né, com a pauta das eleições nacionais a todo vapor, mas enfim, finalmente a gente viu o desdobramento das eleições municipais ganharem força, né? De fato, agora a pauta é eleição municipal, não só os nomes sendo lançados, como alianças sendo aí arregimentadas. Por exemplo, uma candidatura, uma pré-candidatura já definida é a do deputado federal Rubem Júnior. Ele ganhou a guerra dentro do PCdoB e deve ser, de fato, o candidato do PCdoB. E a conversa dele tem sido com o PP de Fufuca, né, deputado federal também. Não só com o André Fufuca do PP, mas também com o PT, que ainda tem dúvida se lançará a candidatura própria, né, o Zé Inácio ou se vai compor. Então, o Rubem Júnior já buscando alianças e tem interesse no PP ao seu lado, né? Uma candidatura consolidada com a saída do Duarte Júnior do PCdoB. Essa semana, o Duarte Júnior ganhou aí, finalmente, a carta de anuência, né, da saída do partido e também já ontem declarou aí que tem um partido novo. A gente falou nas especulações que deveria ser o PRB e ele confirmou aí que esse é o partido dele, de fato, já anunciado, foi feito aí o lançamento, né, da filiação e da pré-candidatura dele lá em Brasília, no gabinete aí do deputado federal. Aí a gente tem aí o evento acontecendo. Ele compõe aí no partido do Celso Russomano, por exemplo, né, aqui também o vice-governador Carlos Brandão. Ou seja, ele vai para um partido que dá as condições para ele disputar as eleições. É o partido do vice-governador. O vice-governador vai assumir em algum momento o governo do Estado, caso se eleja governador, aí faz uma dobradinha governo e prefeitura. E esse apoio do vice-governador, ele é muito importante. O PRB é um partido conservador, um partido mais ali de centro-direita, é o partido ligado à Igreja Universal. Mas no Maranhão tem o Carlos Brandão, que era do PSDB, que deu essa cara no Maranhão para o partido. Também o Kleber Verde, então, o partido, embora tenha nacionalmente um perfil de igreja, de conservador, o que a gente vê no Maranhão é um perfil um pouco diferenciado, né? E tem um perfil aí muito forte aí para ir para a disputa. A gente não pode esquecer que o deputado Duarte Júnior, deputado de Estado, foi muito bem votado. Tem um recall aí de votação muito forte e aí compõe já esse nome. Está aí um pré-candidato aí nessa disputa pelo PRB, né? Bom, as discussões não param porque ainda nas eleições de São Luís, um novo nome voltou a surgir nas discussões. Porque ano passado a gente já falava que o deputado federal Pedro Lucas Fernandes era um dos nomes a ser pré-candidato. Depois ele deixou o nome aí, desistiu, falou que não teria muito interesse. E agora o nome volta de novo a ser cogitado nessa disputa. Vale lembrar que o deputado Pedro Lucas Fernandes também teve uma votação muito grande, inclusive em São Luís, ele é filho do Pedro Fernandes, ele tem aí o aval da senadora Lisiane Gama e, diga-se de passagem, o aval também do prefeito de São Luís. E é exatamente aí que está o problema. Ele é um aliado não só do PDT de Osmar Filho, do prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, como de Everton Rocha. Então, o PDT a gente sabe que está caminhando para não ter uma candidatura, mas sim compor com o DEM de Neto Evangelista. O problema é que lá em São José de Ibama a gente vê o Pedro Lucas apoiando a reeleição do prefeito Eudes Sampaio, que é do PTB. Mas o PDT lá anunciou também uma pré-candidatura, que é a de J. Pinto. Então especula-se muito que ele não está muito empolgado para a disputa de São Luís, e sim para essa reeleição do Eudes Sampaio em São José de Ibama e para a eleição do pai dele, o Pedro Fernandes, lá em Arame. Então se fala muito que é pouco provável que ele seja candidato. Vamos deixar um pouquinho a eleição municipal de lado e falar do cenário nacional, voltar para a pauta nacional, porque esses dias foi divulgada uma pesquisa, está fresquinha, e pela primeira vez o nome do governador Flávio Dino não só pontua, como aparece bem colocado. Nessa pesquisa aqui, realizada pela consultoria política Atlas Político, o Jair Bolsonaro lidera com 41% as intenções de voto, o Luciano Huck também aparece pela primeira vez e aparece com 14%, e logo em terceiro lugar o Flávio Dino com 13%, o que é um empate técnico, porque a margem de erro é de 2% para essa pesquisa. E o João Dória saindo muito mal com 2,5%. O que chama atenção nesse cenário sem o Moro e sem o Lula é o número de votos brancos ou nulos, 27%. Lembra os 30% da eleição, a última eleição para presidente, uma pesquisa feita mais ou menos nesse mesmo período, então está muito parecido. Bom, os dados mudam quando você coloca tanto o nome de Lula quanto de Sérgio Moro. O Jair Bolsonaro ainda venceria com 32%, mas o Lula estaria ali colado com 28%. Com a margem de erro é de 2%, o Bolsonaro ainda ganharia, mas você vê que está muito próximo, o que mostra de fato que a eleição está polarizada mesmo com a presença de Lula polarizada. O Sérgio Moro aparece bem colocado com 20%, o Luciano Huck 6% e o Flávio Dino já tem uma colocação menor com apenas 3%. Lembrando que nesse cenário o número de votos brancos ou nulos cai bastante, cai de 27% para 9%, ou seja, a eleição pode estar aí entre esses nomes que aparecem na pesquisa ou então uma grande surpresa que vem a surgir ainda cedo. Falta muito, vamos aguardar. Marcos, a gente não pode deixar aqui de mostrar para os nossos telespectadores aquilo que já planejamos aí, pautamos durante o dia, as falas oficiais dos pré-candidatos da Prefeitura de São Luís, não é isso? Estouramos um pouquinho o tempo, mas vamos botar. A gente conversou aí com vários nomes desses prefeitos a São Luís, que é a pauta importante. Por exemplo, a gente conversou aí com o Rubem Júnior, que falou exatamente dessas alianças e como ele vê esse cenário de eleição municipal. Vamos lá, vamos ver. E com muita alegria eu recebi a notícia que o nosso partido, o PCdoB, o partido do governador Flavidino, me escolheu como pré-candidato a prefeito de São Luís, a cidade que eu nasci, onde eu trabalho, onde eu acompanho o governador desde o início da sua trajetória política, que eu estou estudando, que eu estou me preparando para esse momento. Todo o acúmulo da minha trajetória política foi justamente para chegar nesse momento e ter as condições, tanto de vencer as eleições, quanto especialmente de fazer um grande governo, representando e defendendo o legado do presidente Lula, o modelo de justiça social que ele fez no país, também defendendo o legado do governador Flavidino, das mudanças que vêm acontecendo no nosso estado. Esse é o momento de discussão do partido, nós iremos anunciar ainda oficialmente, provavelmente depois da desincompatibilização do cargo de secretário, para que não haja uma confusão entre o que é governo e o que é partido, mas quem ganha com isso é a cidade de São Luís. Ontem foi confirmado, sou pré-candidato a prefeito de São Luís, me filiei ao Partido Republicanos, o partido do vice-governador Carlos Brandão, onde terei total condição, terei a oportunidade de atender esse chamado, o chamado das pessoas da minha cidade, para disputar as eleições para a Prefeitura de São Luís. Fiquei muito feliz com o apoio e com a forma como fui recebido. Agora, o nosso objetivo é discutir a cidade, apresentar propostas para resolver os problemas de ontem, de hoje, para que não se tornem os problemas de sempre. Fazer uma gestão com as pessoas, para as pessoas e pelas pessoas. Uma gestão séria, uma gestão eficiente. Assim como eu fiz no PROCON, assim como eu fiz no Vivo Cidadão. Mostrar que é possível fazer e transformar a nossa cidade em um local ainda melhor. É isso que nós estamos propondo, para que São Luís possa ser de fato e de direito uma cidade de nota 10. É isso, agora faltam poucos partidos para anunciar pré-candidatos e a gente vai atrás agora de aguardar o nome dos vices, as alianças que vão ser compostas. Não para, né? O clima é esse mesmo. É isso, eu te aguardo ainda aqui amanhã, viu? Muito obrigada. Até logo. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, vamos continuar aqui falando sobre eleições do JG. Mesmo antes do período eleitoral, os possíveis pré-candidatos têm que respeitar as regras do Tribunal Superior Eleitoral. No Maranhão foram encontradas mídias de comunicação com propaganda antecipada. O Ministério Público Eleitoral expediu uma instrução destinada às promotorias aqui do Estado do Maranhão sobre as eleições para este ano. O uso de outdoor e qualquer publicidade paga ostensiva é proibida antes e no período das eleições. E o Ministério Público Eleitoral estabeleceu diretrizes para inibir essa propaganda eleitoral antecipada. O Ministério Público Eleitoral junto com os promotores eleitorais e a Procuradoria Regional Eleitoral está atuando nesse período de pré-campanha onde já começam os abusos, onde já começam os pré-candidatos a buscar burlar a legislação, a estar atentos e reprimir essas condutas para que nós tenhamos uma eleição em que a paridade entre os candidatos seja fundamental num livre e decidido do eleitor. A propaganda eleitoral é vedada antes do dia 16 de agosto. A lei das eleições proíbe o uso de publicidade em alguns dispositivos durante o período de propaganda eleitoral oficial. O TSE decidiu vedar o uso de outdoor também nos atos de pré-campanha. Que mesmo que não haja pedido de votos, pedido explícito de votos, essa mera promoção pessoal hoje numa mudança de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral transfigura a propaganda eleitoral antecipada, ou seja, antes do período que a lei estabelece. Pela lei, os parlamentares, por exemplo, podem, segundo o artigo 36A, inciso 4º, divulgar os seus atos. Mas, no entanto, não fala de que forma isso pode ser feito no ano eleitoral. Porém, as condutas são proibidas e causam desequilíbrio ao pleito. A permissividade que veio para que os candidatos, pré-candidatos possam fazer, falar de plataformas, são em entrevistas, são em meios de divulgação internos da própria Assembleia, na TV Assembleia, nos informativos que são feitos, não através de uma publicidade ostensiva e cara como essa. E a seguir, tem carnaval aqui no JG, nós vamos te adiantar sobre o que a Império Serrano preparou para o carnaval deste ano, aqui em São Luís, é bem rápido, fica aqui no JG. As 4 horas e 57 minutos tem a Baixa Mar, de 0,1 metro. Pela manhã, às 10h56, tem a primeira Preia Mar do dia, com 5,8 metros. A Baixa Mar volta às 17h19, com 0,4 metro. E a quinta termina com o Preia Mar, de 5,8 metros, a partir de 23h20. Quer sentir o gostinho do que vem no Carnaval de São Luís? O que vai ter na Passarela do Samba? Pois veja aí o que a Império Serrano preparou para este ano. Já vou te adiantar que tem duas paixões do Maranhense, bem juntinhas. Carnaval e São João. Nesta unidade do SESC, a Império Serrano antecipou a Batucada para não deixar ninguém parado. Aqui é samba no pé e amor pela escola. Sim, sim, estamos trabalhando já. Já tem um tempo já que a gente está trabalhando. E é isso, para trazer uma coisa bem bonita para o Carnaval. E com quantas mulheres se faz uma bateria de escola de samba? Muitas. E elas dão um show de ritmo, simpatia e segurança também. Para mim é excelente, porque já estou na escola há bastante tempo. Pode-se dizer que fui nascida e criada na escola e para mim é muito gratificante. Para 2020, a escola decidiu unir duas paixões dos maranhenses, Carnaval e o São João. A escola, com os seus 62 anos de fundação, tem feito um grande Carnaval no desfile. Este ano vai ser diferente. Aliás, nós estamos levando um tema muito potente. Aliás, talvez seja o dos melhores temas do Carnaval do Maranhão, Império de Guriatã. Nós vamos fazer uma grande homenagem a Humberto Maracanã. Aquela vinda vai se transformar em dois aspectos que o Humberto tinha. Primeiro, a questão ligada ao folclore, que ele tinha muita ligação, muito forte. Fora isso, a questão da encantaria, que era uma vertente que ele cultivava muito. E por hoje é só, amanhã tem mais. Eu estarei aqui, claro, esperando por você. É a partir de seis e meia da noite o nosso encontro marcado aqui. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri